Olá, apaixonados por crimes sem ficção, eu sou a Mari, e hoje eu vou contar pra vocês um caso que não ficou muito conhecido. É um caso que me chocou bastante, e justamente pensando nisso, eu vou contar esse caso totalmente sem ficção. No dia 20 de outubro de 2019, começa-se uma investigação referente a um afogamento. O menino foi encontrado morto boiando em um lago artificial, em uma área utilizada de extração de barro pra cerâmica em um loteamento, na estrada dos japoneses, zona sul de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. A vítima foi identificada posteriormente como sendo Gustavo Henrique Pires Maciel, de 7 anos de idade. O pai e uma das tias de Gustavo, quando descobriram que haviam encontrado o corpo da criança, foram até a cena do crime atrás da mãe dele, Fabiana Pires Santana, de 23 anos, que estava grávida de 8 meses, pois os dois haviam saído juntos no dia anterior, quando a Fabiana teria ido encontrar com a sua outra irmã, de 13 anos. Próximo ao lago, onde o Gustavo foi encontrado, haviam muitos urubus rodeando um buraco, e ao se aproximar, eles perceberam ser uma cova rasa, e infelizmente ali estava o corpo da Fabiana. Ele já estava em estado de putrefação. O corpo estava semi-enterrado, deixando o tronco e seu rosto à mostra. Desesperada, a irmã da vítima ligou para a polícia militar, desacreditando ser sua irmã. Posteriormente, através dos trabalhos policiais, ela reconheceu, oficialmente por uma tatuagem que a Fabiana tinha no pé direito. Junto estava, então, o ex-marido da Fabiana, que conseguiu reconhecê-la quase que imediatamente. Eu vou subir aqui nesse morro aqui, para ver se ela está aqui por perto. Daí, quando eu fui lá bem pertinho, rodeando os urubus, que estavam fedendo demais, daí eu já vi o corpo dela. E eu conheço a carinha dela, sim. A partir daí, a polícia ligou os casos, identificando um duplo homicídio. Porém, como dito anteriormente, a Fabiana estava grávida. E quando o corpo da vítima foi encontrado, ela estava com profundos cortes na barriga e sem o bebê. Dessa forma, eles não sabiam se estavam lidando com um triplo homicídio ou com dois homicídios e um sequestro. Seguindo essa linha de raciocínio, conforme foram avançando as investigações, a polícia descobriu que a Fabiana havia ido se encontrar com essa irmã dela de 13 anos e que ela já estava desaparecida há três dias. Então, foram conversar com a adolescente. Conseguiram localizar ela na casa de um amigo barra namorado. Algumas fontes diziam que era namorado, outras fontes diziam que era amigo, então ficou um pouco confusa essa parte. Porém, nesse momento, quando chegaram e encontraram a adolescente na casa desse amigo, foi descoberta uma coisa bem chocante. Na casa desse amigo, da adolescente, eles encontraram um bebê recém-nascido ainda com cordão umbilical. E a partir desse momento, essa jovem de 13 anos passa então a ser a suspeita principal do crime e é levada para a delegacia. Junto com ela foi esse seu amigo, de 15 anos, que era o morador da casa que estava ali. Já o bebê, ele foi levado para o hospital de base doutor Ari Pinheiro, em Porto Velho. Foi levado pelo conselho tutelar e pela polícia militar. Chegando lá às 2h45 da madrugada. O hospital informou ser um menino e ele pesava 1,8 kg, media 46 cm. Lá foram feitos todos os exames necessários e constatou-se que o bebê estava estável. Ele foi para a incubadora, sem a necessidade de utilizar oxigênio, porém, apresentou-se necessário o uso de medicações contra infecções, pois o bebê apresentou uma infecção no cordão umbilical, devido a ele ter sido cortado com uma faca. Pelos exames, ele estava estável e sem risco de vida naquele momento. Chegando na delegacia, isso no dia 22 de outubro, essa adolescente de 13 anos, ela confessou o crime. Confessou que matou a irmã grávida e que arrancou o bebê da sua barriga. Acrescentou também que não havia cometido aquele crime sozinha, tendo a ajuda de mais dois adolescentes e uma mulher maior de idade. No seu depoimento, ela também revelou todos os detalhes do crime e como cometeu. A seguir, então, eu vou detalhar esse crime. Então, quem for sensível, se quiser se retirar ou pular para frente um pouquinho, pode ser. Se for sensível, melhor não continuar aqui mesmo. Ela chamou a irmã para elas irem até aquele local. E chegando lá, ela começou a bater com um pedaço de ferro na cabeça da irmã e a lhe dar facadas na região do tórax. Quando a vítima estava inconsciente, a jovem, então, abriu a barriga dela com um objeto cortante, sendo ele uma faca ou canivete, o que eu não consegui confirmar nas fontes, e ela retirou o bebê da barriga da irmã. Já o sobrinho, que presenciou toda aquela cena, ele implorou para a tia não tirar a vida da mãe dele, mas ele também acabou sendo vítima. Ele foi jogado no lago que havia ali, e era 20 metros o local onde eles estavam do lago, e a adolescente começou a jogar pedras nele para que ele afundasse até que ele se afogasse e viesse a óbito. E a causa da morte dele foi afogamento. A delegada do caso, Leisa Loma Carvalho, em entrevista ao jornal Estado de Minas Nacional e Correio Brasiliense, afirmou o seguinte. É quase um filme de terror, mas foi real. A morte ocorreu tanto da mãe quanto da criança no sábado, no início da noite. Quando foi no domingo, o primeiro corpo apareceu, o da criança, boiando no local. No início, acreditou-se que tinha sido uma queda e um afogamento. Mas, na segunda, apareceu o corpo da mãe em uma cova rasa. Ele estava parcialmente coberto e com muitos urubus no local. O corpo foi encontrado por um familiar da vítima, que já tinha percebido o sumiço e procurava. Já sobre o garoto, que presenciou a morte da mãe, ela acrescentou. Tudo foi visto pela criança, que chorava e gritava para não morrer. Eles jogaram ela no lago e depois atiraram pedras para matar. Continuando a entrevista e bem incrédula com a situação, a delegada continuou dizendo. Quando o cadáver foi retirado da cova, nós observamos, apesar do estado avançado de putrefação, que a barriga foi cortada. E, de imediato, nós já passamos a diligência para investigar onde estava o feto. Nisso também ficou suspeito que a morte da criança teria uma ligação com esse crime. Nós ouvimos relatos de pessoas próximas à vítima. Então, fomos na casa da mulher. E, por relatos dos familiares, a gente foi procurar a adolescente. Depois, localizamos também a casa do namorado da adolescente. E, na casa do menor, nós encontramos a criança. Segundo Leisa Loma, a dupla confessou o crime. Levamos os dois para a delegacia e eles confessaram, ela disse. A delegada explicou que a motivação dos dois jovens para matar Fabiana foi um golpe que a mãe do garoto de 15 anos pretendia aplicar em um companheiro. Ela, a jovem de 13 anos acusada, contou que tinha fugido de casa e que, naquele dia, já tinha planejado realizar o crime com o namorado. Ela disse que a mãe do namorado estava simulando uma gravidez de um garimpeiro e a mulher, assim, concordou com o crime e atraíram a vítima e atacaram. Segundo a delegada ainda, os dois não demonstraram sinais de arrependimento. Eles mostraram frieza durante os depoimentos. Nos assustou como a adolescente ria e falava sobre o assunto. Ela disse que matou três gatos e também há relatos de que foram seis. Não sabemos se para treinar o assassinato. Mas, com 13 anos, matar animais é algo assustador. A gente percebe que é uma adolescente bem perturbada. Ela não aparenta ser louca, mas ela aparenta essa perturbação. Eles contaram que viram o coração da mulher batendo enquanto arrancavam a criança. Leisa Loma apontou também que mais prisões e apreensões foram feitas na quarta-feira. Inclusive, a da mãe do garoto de 15 anos e de outros adolescentes. A investigação, segundo a delegada, continua. E continuou. Segundo essas investigações, aliás, seguindo as investigações, descobriu-se também que essa jovem de 13 anos, que não teve identidade oficialmente divulgada, ela não agiu sozinha. Em todo o crime esteve presente o jovem de 15 anos, que ajudou ela, inclusive, a cortar a barriga da vítima na hora de retirar o bebê. E não foi só esse adolescente também, mas outros três teriam participado, segundo o depoimento da própria jovem. Segundo ela, então, o crime teria duas principais motivações. Primeiro, que a adolescente sofria maus tratos em casa e o namorado da irmã teria abusado dela e, mesmo a irmã estando ciente, não fez nada. E o segundo motivo seria para a mãe do jovem de 15 anos, namorado, amigo, que ela queria aplicar o famoso golpe da barriga em um garimpeiro da região para mudar de vida. Então, continuando as investigações, a jovem acompanhou a polícia, voltando ao local do crime no dia 25 de outubro e cooperando com as investigações. A polícia estava à procura dos objetos utilizados no crime e a adolescente mostrou passo a passo e onde tudo aconteceu. Militares do Corpo de Bombeiros realizaram mergulhos no lago onde Gustavo foi encontrado e eles entraram para tentar localizar os objetos. A adolescente apontou onde teria jogado as armas do crime e o local onde jogou a vítima de sete anos. Disse ainda que jogou os restos da placenta da irmã dentro do lago. E durante as buscas, os policiais e os bombeiros encontraram sangue, possíveis restos de placenta, um pedaço de estilete no chão, que foi usado no crime, e uma luva também foi encontrada no buraco raso onde estava a irmã de 23 anos. A mãe desse adolescente de 15 anos era a Kátia Barros Rabelo. Ela queria sair da pobreza e vinha simulando essa gravidez a um suposto companheiro garimpeiro da região. Em depoimento, a irmã da vítima disse que a Kátia pegou o bebê e tirou fotos dele enviando ao seu companheiro, dizendo que havia nascido o filho dele através do WhatsApp. Também a própria Kátia, em seu depoimento, ela afirmou posteriormente que ela levou o bebê até o garimpo e apresentou para o companheiro, mas ele não acreditou que o filho era dele e mandou ela retornar para a cidade. Quando ela ficou sabendo que a polícia estava atrás do bebê, a Kátia voltou para o garimpo. Nesse dia ainda, ela tentou furtar o aparelho celular do piloto da voadeira, que é um barco que faz o transporte, então ela teria que ir de barco até o garimpo. Então ela pegou esse barco, foi e aí ela tentou furtar o celular do piloto nesse momento. Aí ele descobriu que ela estava tentando roubar e entregou ela para a polícia e ainda assim ela tentou fugir, se jogando na água, só que ainda assim ela foi capturada. Depois de ela ter sido capturada pela polícia, ela foi encaminhada para a delegacia, onde ela prestou depoimentos por aproximadamente 5 horas. Que vergonha! Olha aqui, olha! Olha também para a minha cara também! Não pode tocar não! Ei, afasta dela! Então, no seu depoimento, ela disse que a adolescente já planejava matar a irmã e ela pediu que não matasse o bebê, que lhe desse o recém-nascido, pois ela queria o filho para enganar o garimpeiro que estava tendo ali um caso. Quando questionada sobre a sua participação no crime, ela disse que apenas tinha fornecido as luvas para a jovem de 13 anos. E aí, posteriormente, ela foi encaminhada para o presídio. Além do depoimento que ela deu diretamente na delegacia, ela também conversou um pouco com a imprensa nesse mesmo dia. Então, Kátia, o que aconteceu? Qual é a sua versão sobre esse crime? Aconteceu que ela já havia falando há um mês, já que queria matar o filho dela, que ia matar a família dela toda. Aí eu falei para ela que ela não matasse a criança, a criança não tinha culpa do que estava acontecendo com ela, que ela tinha sido estrupada pelo namorado da irmã, que é o pai do neném, entendeu? Ela chegou na minha casa, ela chegou na minha casa, ela chegou com a semelhança de sangue do estrupo e ela falou que a irmã dela não tinha feito nada para ajudar ela. E aí ela pegou... Ela pegou... Aí ela pegou e falou que ia matar ele também, ia matar todos eles. Eu falei que não. Aí no dia que aconteceu o crime, ela falou para mim que ia lá fazer, ela fez. Aí ela pegou e falou que ia me dar o bebê. Eu falei que tá, eu pegava, eu queria o neném. Aí ela pegou, jogou o mino no chão. Aí ela pegou, jogou o mino no chão. Aí eu peguei... Quando chegou o neném, eu chego o neném melado de lama. Ainda meio roxinho, eu peguei e ainda ajudei o neném. Nem a limpeu, o neném tirei o barro. Tá. E, Cátia, sobre esse suposto golpe da barriga que você queria aplicar nesse garimpeu, é verdade? Isso aí eu não vou comentar. Com relação a todo o material que foi usado para poder matar a vítima, você que deu para... Eu dei só apenas a luva. A luva. Só. Você também deu a ordem para poder matar a criança? Não. Isso aí foi ela que quis. Então, quando você ficou sabendo que ela tinha tirado a menina, o bebê da barriga da mãe, então, prontamente você já mostrou interesse e pediu o bebê, foi isso? Foi, eu pedi dela. Pedi dela, porque se eu não quisesse, ela ia matar até a criança. Quantas pessoas estavam lá no momento da ação criminosa? Não vou falar. E você agora está arrependida? Foi muito. O que você tem a falar? Foi muito arrependida. E muito. Os teus filhos tinham envolvimento nesse crime? Não vou falar nada. Então, quando ela já estava presa, revoltados, lá no dia 25 de outubro, seis dias após o crime, moradores da região atiaram fogo na residência da Kátia, que foi contornado pelo corpo de bombeiros, e aí não queimaram completamente a casa. Eu me refiro a moradores da região porque eu li em uma das fontes que eram, mas também outras fontes disseram que não foi descoberto quem fez. E não se sabe se foram pessoas revoltadas com o crime ou realmente moradores da região. Mas com certeza foram pessoas que estavam revoltadas com o crime que ela tinha cometido. Nesse crime, houve o envolvimento de várias pessoas. Porém, todos os menores de idade, eles não tiveram seus nomes revelados. Já lá em novembro, lembrando que o crime aconteceu em outubro, então em novembro, a Kátia dá um novo depoimento. E aí ela reitera, diz que só queria o bebê, que ela sabia da premeditação do crime, afirmando estar ciente que planejaram com pelo menos um mês de antecedência. Também revelou ter tentado suicídio, mas que não deixaram, afirmando não merecer viver. Kátia culpou a jovem de 13 anos por envolver ela, seus quatro filhos e mais dois vizinhos em todo o crime, tornando todos cúmplices e testemunhas. E ela acreditou que a menina tinha sido, sim, abusada pelo companheiro da irmã. Ela mudou a versão relacionada ao garimpeiro, dizendo que tinha levado o bebê lá, mas ela ia contar a verdade. Por que você planejar esse crime, Kátia? Você queria realmente dar o golpe da barriga nesse garimpeiro? Não. Qual que é o real motivo, então, de você ter feito isso, juntamente com os demais participantes? Não teve golpe nenhum. E qual que foi o real motivo, então? Eu só queria o bebê, só. Você queria o bebê? Só. Por que você não denunciou a garota quando você teve conhecimento de que ela tinha vontade de matar a irmã, ao invés de ter entrado no crime de ato? Por que eu não acreditei que ela tinha o coragem de ter feito isso. Eu não acreditei que ela ia fazer. Foi na hora que eles planejaram com ela lá. Você em nenhum momento interveio na participação deles? Não, eu fiquei só olhando. Mas você é que chamou seus filhos para participar do crime? Não. Kátia, então toda essa armação desse crime aconteceu dentro da sua casa, você sabia de tudo, então, e você resolveu não contar, não chamar a polícia, e deixar acontecer o que aconteceu com a criança, com a mãe dela também, é isso? Então, como a gente sabe, a jovem não agiu sozinha. Na verdade, houveram espectadores e cúmplices, né? Inclusive, uma das filhas da Kátia, que deu um depoimento, dando detalhes do que aconteceu. Ela me chamou, chegou em casa sábado. Ela foi primeiro que eu fui para o crime de futebol, aí ela chegou e tinha falado o que eu ia fazer. Aí a minha mãe já falou assim, Vitória, para que eu sinto isso, senão eu vou chamar a tua mãe. Aí ela me falou, tá, que ela não vai fazer nada, não. Aí depois ela me chamou. Porque ela me chamou, eu falei assim, Vitória, não. Ela falou, não, eu só vou dar um sentimento nela. Aí eu falei assim, então tá. Aí, assim, ela peguei e falei, Vitória, por favor, não faz isso, não. Aí ela começou a bater, aí ela deu uma balada na irmã dela. Aí a irmã dela falou no telefone, aí ela pegou o telefone da irmã dela, e eu vou dentro do Rio. Aí a irmã dela começou, eu falei, por favor, Vitória, não faz isso, eu falo para ninguém, eu falo para ninguém. Aí eu falei, para, Vitória. Aí ela começou a bater a irmã dela. Aí o menino no céu foi correr, ele primeiro tentou correr, ela pegou ele e falou com ele. Quando ele falou com ele, ele desmaiu, aí ela voltou para a irmã dela, e começou a dar balada nela. E como foi que ela chegou a criança no Rio? Como foi que ela chegou? Ela pegou, desceu com ele até lá embaixo, nem o que eu tirei. Aí ela jogou pedra nele, aí eu pedi para ele afundar. Aí foi quando ele afundou, quando ele afundou, aí ela pegou, aí tirou o corpo dele no dedo do ar, onde ela jogou, porque ela jogou no canto, aí fugiu daquele outro lado. Aí ela pegou, e abriu a parede da irmã dela, e foi tirar. E quando ela foi tirar o menino, eu falei, não, ela ia matar, ela falou assim, não, tem que matar, não sei o que. Aí ela pegou o menino, saiu, e vinha correr, ele do lado. Mas ela falou porque queria matar a irmã dela? Ela falou que era porque ela tinha sido abusada, e a irmã dela não tinha feito nada. Esse teria sido o motivo. É, e ela falou que eu devia evitar mais. Aí ela ainda gritava, ainda para me matar isso aqui na irmã dela. Como é que é o nome dessa assassina? Vitória. Aí ela pegou e falou, ainda gritava assim, tá acabando a minha vida a irmã dela. O que é isso? Aí ela tá acabando a minha vida a irmã dela. Aí ela tem minha irmã, tem minha irmã. Aí ela falava, não me mata, Vitória, além da Vitória, quantas pessoas ajudaram ela nesse assassinato? Tinha mais cinco. Mais cinco homens? Não, tinha duas mulheres, três, só que eu não conheci ele, não. Aí tu pegou a criança na hora e saiu correndo? Eu falei, eu saí correndo. E eles não correram atrás de você? Não, eles não correram. Esse cara, quando eu cheguei em casa, ela me pegou e falou assim, mas eu não sei, que tinha uma príncipe, eu falei da manhã, ela vai vir aqui, para acabar de fazer tudo. Só que a minha irmã não tem nada a ver não, mas só tipo assim, minha mãe com a menina me ligou para ela. Aí a irmã me falou, seu, vem, quando você me leva aí, tu fala, o que aconteceu? Eu falei, eu falei, tá. Aí ela pegou a minha filha, ela falou assim, ela falou, mas ela estava no chão, ela estava tirando a minha filha, ela falou, se eu não tenho que falar, ela vai morrer. A irmã dela já estava morta quando tirou a criança? Estava, ainda estava viva, ainda estava nem viva. Estava respirando. Estava respirando. Muitas palavras que ela pegou. Percebe-se que nesse trecho, a adolescente, uma das filhas da Kátia, né, ela diz o nome Vitória, se relacionando a jovem de 13 anos. Porém, eu não vou me referir a ela como Vitória, vou continuar falando adolescente, ou jovem de 13 anos, porque ela não teve o nome divulgado oficialmente, e não tem nenhuma denúncia relacionada. Então, eu vou manter apenas jovem ou adolescente de 13 anos. O jovem de 15 anos também não teve a sua identidade revelada, e dentre os menores de idade, a justiça autorizou a internação imediata desses quatro adolescentes, tendo eles um 12 anos, o outro 13, o outro 14 e o outro 15 anos. O pedido de internação foi realizado pela delegada do caso, Leis da Loma. Ela solicitou no dia 22 do 10, na delegacia de homicídios, juntamente com a delegada titular, da delegacia especializada em apuração de atos infracionais, DAI, e essa era a Gardênia Felícia Cruz, a delegada titular. Todos os menores foram encaminhados para a unidade de internação provisória de Porto Velho. E com relação aos menores de idade, que cometeram o crime, que estavam presentes, essa é a única informação que tem relacionada a isso no caso. Não tem mais nenhuma outra informação com relação ao julgamento, acusação, não tem nada. Ficou só isso. Já o bebê, que foi arrancado da barriga da mãe, ele ficou num abrigo, e em janeiro de 2020, foi para a adoção. A juíza da vara da infância e da juventude da capital de Porto Velho, explicou que a criança estava bem, que engordou e que estava forte, mas que até o processo ser concluído, todos os cuidados continuariam por parte do Estado. Eu procurei também relacionado ao pai, eu vi que ele tentou pegar o bebê, ele estava ali lutando na justiça para ficar com a guarda do filho, porém, eu não encontrei exatos motivos pelos quais ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Pelo que eu vi em algumas fontes, a mãe e ele não tinham nada oficial, então teria que ter, de repente, um teste de paternidade ou algo assim, mas que eles estavam tentando via Estado, e até o momento não tinha conseguido. Mas eu tinha visto que ele não conseguiu ficar com o bebê. Então, o Ministério Público anunciou a denúncia a Kátia e a um de seus filhos, Mário Barros do Nascimento, que era maior de idade na época do crime, e que confessou ter ido ao local posteriormente para tentar ocultar o cadáver enterrando. Contra a Kátia, pesaram, inicialmente, as acusações de homicídio qualificado, homicídio duplamente qualificado e corrupção de seis menores. Já contra o Mário, foi formalmente acusado por homicídio, homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de seis menores. Após a apresentação das denúncias do Ministério Público, foram realizadas audiências de instrução e julgamento aos acusados. Kátia e Mário estavam presos desde outubro e novembro de 2019, respectivamente, e aguardavam o julgamento na prisão. Em maio de 2021, tentaram recorrer para aguardar o julgamento em liberdade, porém foi negada a soltura. Nas audiências de instrução, foi decidido que eles seriam julgados por júri popular. Foram pronunciados e foram julgados pelo Tribunal do Júri, que ocorreu somente nos dias 15 e 16 de agosto de 2022, em decorrência das limitações da pandemia. E o júri foi realizado no Fórum Geral César Montenegro e presidido pelo juiz Áureo Virgito. A sessão durou dois dias, os dois dias previstos, e foi aberta ao público. Dentre as testemunhas, estava o condutor do barco que levou a Kátia para o garimpo, e ele disse que durante o trajeto, o acusado o tempo todo tentava se esconder usando o colete de salva-vidas. Logo depois, foi a vez da vizinha da Kátia, que trabalha na área da saúde. Essa vizinha disse que no dia do crime, um dos filhos da Kátia, através do celular dela mesma, teria enviado mensagem pedindo sete pares de luvas, alegando que seria para um trabalho de pintura que ele ia fazer na escola. E ainda, minutos mais tarde, ele pediu pessoalmente a ela um bisturi, dizendo que era para tirar os pontos do ferimento do irmão. Dentre as testemunhas, houveram 18 no total das duas partes, mas eu consegui só essas duas mesmo. Só saber dessas duas. Em dois dias, o Ministério Público sustentou a tese que a Kátia elaborou o plano da retirada do bebê da vítima, além dos assassinatos dela e do seu filho de sete anos. De acordo com o Ministério Público, Mário, que é o filho da acusada, cooperou com a prática dos crimes agindo na ocultação de cadáver e seis menores que atuaram na execução dos assassinatos. Conforme argumentaram os promotores de justiça, a intenção da mulher ao planejar as mortes era apresentar, como sendo seu, o bebê recém-nascido, a um homem com quem mantinha relacionamento, alegando que a criança seria fruto do namoro. Então, no dia 16 de agosto de 2022, após deliberarem a portas fechadas, o júri composto por quatro mulheres e três homens consideraram culpados os réus Kátia Barros Rabelo e Mário Barros do Nascimento. Kátia pegou a pena somada de 53 anos e quatro meses de prisão em regime fechado, sendo 27 anos por um homicídio e 21 anos pelo outro, pelos crimes de duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver, corrupção de menores e por dar parto alheio como seu. Já Mário foi condenado a um ano, dois meses e 14 dias pelo crime de ocultação de cadáver. Ele foi colocado em liberdade porque já havia passado o tempo, ele estava há mais de um ano e dois meses preso. Então, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Está terminando 2023 com o início da realização de um sonho. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E deixe aqui nos comentários sugestões dos próximos casos que vocês querem que eu conte, como quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse mundo. Então, estou aí agora começando nesse mundo. Espero poder contar muitas histórias por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.